Bom, antes de mais, boa tarde. Queria-vos fazer comentários àquilo que nós conhecemos nesta fase do Pacto do Plano para as Migrações. E queria começar por lembrar que Portugal é um país de emigrantes. É um país com uma forte comunidade de emigrantes espalhada pelo mundo. E nós, ao longo de anos, fomos sempre nos batendo pelo respeito, pela integração dos nossos portugueses que procuraram outros países para trabalhar. Portugal é hoje também um país de imigrantes. E, como é natural, nós devemos receber os nossos imigrantes da mesma forma que queremos e exigimos que os portugueses sejam recebidos lá fora. A imigração que procura Portugal tem resposta na economia nacional e no mercado de trabalho. São vários os setores que dependem de trabalhadores estrangeiros. Desde a agricultura, passando pela construção civil, turismo, inclusivamente trabalho social. Não só a economia portuguesa precisa de trabalhadores estrangeiros, como sabemos todos também que o contributo líquido para a segurança social é largamente positivo. Sabemos todos também, e é muito importante nunca deixar de repetir, tal como já fez o Primeiro-Ministro, que não existe nenhuma relação direta entre o aumento da imigração e a criminalidade. Agora, nós não ignoramos que o fenómeno da imigração tem impacto e tem consequências na sociedade portuguesa e no país ao qual é necessário dar respostas. Nós acompanhamos as medidas que visam reforçar meios. Visam reforçar os meios da AIMA, que visam reforçar a rede consular. Mas, na realidade, a grande medida concreta, substantiva, neste plano, é o fim de um conceito que está previsto na Lei de Estrangeiros e que é conhecido, e que está previsto na Lei como manifestação de interesses. Era muito importante que, desde logo, deixássemos claro que não excluímos nenhuma revisão da Lei de Estrangeiros, mas não queremos que se alimente a ideia de que é a legislação, é através de alterações legislativas, que nós vamos conseguir controlar os fluxos migratórios. Se estivéssemos nós a falar da militarização das fronteiras, não me parece que isso esteja em causa nem seja defendido por nenhum partido político em Portugal, as alterações legislativas tenham limitações fortes no controle dos fluxos migratórios. E é muito importante olharmos para este conceito em particular, e que tem como objetivo regularizar a situação de trabalhadores que já estão a trabalhar em Portugal há pelo menos um ano com contrato de trabalho e com descontos para a Segurança Social. O fim imediato desta figura jurídica vai deixar aqui uma situação de vazio, porque, na realidade, nós teremos trabalhadores futuros, porque, obviamente, sabemos, e isso foi explicado pelo Governo, que aqueles que já cá estão serão abrangidos ao abrigo da legislação ainda em vigor, mas poderemos estar a criar um problema para o futuro. Com trabalhadores estrangeiros em Portugal, a trabalhar, a descontar, mas sem possibilidade de se regularizar. Isso, sim, é deixarmos os trabalhadores numa situação desumana e sem saída do ponto de vista da legalização. E a pergunta que nós todos devemos fazer, que todos os portugueses devem fazer, é o que é que, como é que o país deve tratar alguém que está há mais de um ano a trabalhar em Portugal, que tem um contrato de trabalho, que tem descontos para a Segurança Social. A verdade é que o Governo não dá resposta no futuro. E não se prevê que o reforço dos serviços consulares seja suficiente para nós terminarmos com esta figura jurídica. Desde logo num plano imediato. E por isso nós não excluímos a revisão da legislação, nós não conhecemos ainda na sua solução definitiva a proposta ou o decreto-lei do Governo, mas queremos alertar para os riscos que o fim desta figura traz ao nosso país. Este plano é vago e abstrato num conjunto muito vasto, genérico, num conjunto muito vasto de medidas. Ele é muito concreto no fim da figura da manifestação de interesses, mas é depois vago em quase tudo. Porque não quantifica, não dá, não tem um calendário. E isso coloca ainda uma grande incerteza sobre as soluções que o Governo apresenta. Mas nós podemos constatar já uma falha grave no plano. Em qualquer política migratória, o elemento central é o mercado de trabalho. E na realidade nós não temos, apenas com uma exceção, um enunciado, um apontamento em todo o plano, nós não temos a apresentação de medidas que visem aumentar a fiscalização da aplicação da legislação laboral e do mercado de trabalho. Nomeadamente, a fiscalização dos contratos de trabalho, das empresas de prestação de serviços, onde nós muito provavelmente podemos ter empresas fictícias, contratos de trabalho fictícios. É na regulação do mercado de trabalho, é na fiscalização do mercado de trabalho que nós podemos fazer mais pela regulação dos fluxos migratórios. E sobre o mercado de trabalho, o plano não diz quase nada, para não dizer, não diz mesmo nada. E esta é uma área central em qualquer política migratória, como acabei de dizer. Portanto, nós temos um plano que tem reforço de meios, que nós congratulamos e queremos ver, obviamente, no terreno. Temos um compromisso firme, imediato, de revogação de uma figura jurídica, sobre a qual nós temos muitas dúvidas, porque vai criar aqui uma situação de impasse, de vazio, de trabalhadores com contrato que descontam sem terem a capacidade de regularizar. O que é que faz, o que é que entende o Governo fazer a todos esses trabalhadores que vierem para o país de forma ilegal, mas que acabem por estar muitos meses, mais de um ano, a trabalhar e a descontar para a Segurança Social, sem esta figura, qual será a resposta que o Governo dará? E depois, em matéria de mercado de trabalho, este apontamento crítico à ausência quase total, à menção, à necessidade de aumentarmos a fiscalização sobre o trabalho e sobre o mercado de trabalho, onde se joga grande parte da regulação dos fluxos migratórios. Vamos disponíveis para alguma questão que queiram colocar? O que é que tem de acontecer para o Partido Cristo a realizar este plano? Bom, aparentemente, muitas destas medidas não carecem sequer de aprovação na Assembleia da República, dependem de decisão do Governo. Nós queremos mais do que o anúncio de medidas, é a sua implementação. A Governação não passa apenas por apresentar PowerPoints, passa por implementar as medidas e, por isso, nós vamos acompanhar a implementação de algumas medidas. Agora, há uma matéria que é clara e essa é a alteração legislativa. Ela foi alterada no Conselho de Ministros. Nós queremos conhecer a sua formulação jurídica final para fazermos a nossa avaliação. Nós não temos, é a ilusões, de que é com alterações na legislação que nós conseguimos regular os fluxos migratórios. E aqui podemos estar a causar novos problemas. E, em vez de estarmos a esvaziar as redes de tráfico de seres humanos, podemos estar a dar-lhes o combustível para que elas possam florescer. Porque, obviamente, a melhor forma de nós combatermos o tráfico ilegal de seres humanos é com a regularização, é com legislação. E aqui nós não temos resposta. Não temos resposta a uma situação que acontece em todos os países, que é a entrada de trabalhadores ilegais. E este pacote não parece dar resposta a esses casos. E nós, depois, podemos ter, como eu já disse, esses trabalhadores a trabalharem com o contrato de trabalho, a descontar para a segurança social, o que é que o Governo pretende fazer a esses trabalhadores estrangeiros. Mais uma vez, no futuro, porque sabemos, e isso foi dito, que aqueles que já estão aplica-se a lei anterior. Mas a verdade é que ela vai ser alterada para o futuro e nós podemos estar a criar um problema para o futuro. Porque, de acordo com as estimativas, este regime da manifestação de interesse criou grande parte dos processos pendentes na área. E, por isso, isso é uma das relações para terminar. Outra questão é se, do ponto de vista político, há alguma autocrítica da parte, na parte do PS, em relação à criação da área, se o secretário-geral do PS, que é as consequências que ocorreram para o ministro do PS da área? Em primeiro lugar, eu quero discordar dessa relação direta entre a figura da manifestação de interesses e do aumento do número de trabalhadores estrangeiros em Portugal. São, não é, normalmente, o mercado de trabalho a origem da procura dos países de destino da imigração. E, por isso, se nós continuarmos, no presente ou no futuro, com um mercado de trabalho a necessitar trabalhadores estrangeiros, não é o fim desta figura que vai impedir a sua entrada. Eles continuarão a entrar de forma ilegal. Ficaremos já sem um mecanismo legal que permita regularizar quem está no território nacional a trabalhar há mais de um ano. E, sim, é um problema novo que será criado com o fim desta figura. O Governo, ao longo do tempo, foi tentando dar resposta às necessidades do país, às necessidades da economia nacional e tentando encontrar as fórmulas jurídicas que dessem resposta à necessidade crescente da economia nacional e do mercado de trabalho de trabalhadores estrangeiros. Foi isso que o Governo foi fazendo ao longo dos últimos anos. dando resposta à exigência, muitas vezes vocal, do setor empresarial português da necessidade de trabalhadores estrangeiros. Foram vários setores empresariais os primeiros a defender a necessidade de se facilitar a entrada de trabalhadores estrangeiros, que eram essenciais para o funcionamento de vários setores da nossa economia. E as instituições têm o seu tempo. A AIMA tinha já um plano para a regularização de todas as pendências. O Governo anunciou a vontade de reforçar meios para regularizar as pendências sem se comprometer com nenhum prazo. Mas, na realidade, a AIMA já tinha previsto mais ou menos um prazo para conseguir a regularização de todos os processos pendentes. E, por isso, há muito do anúncio que é feito que não é novo, que é bem-vindo, mas que não é novo. E aquilo que é novo pode trazer problemas agravados para os trabalhadores estrangeiros que estão ou procurarão Portugal no futuro. E isso, sim, preocupa-nos. Nós não excluímos, como eu já disse, olharmos para a lei e revermos a lei. Mas queremos conhecer, desde logo, a proposta do Governo, em concreto, mas alertando para este risco. De, em vez de estarmos a resolver um problema, podermos estar a criar novos problemas. Porque a manifestação de interesses pressupõe a entrada ilegal. Isto é, a entrada ilegal acontecia com a manifestação de interesses. A entrada ilegal pode continuar a acontecer sem essa figura. O que é que acontece de diferente? É que, com a manifestação de interesses, nós tínhamos um mecanismo para, ao fim de um ano, regularizarmos esses trabalhadores que estiveram a trabalhar e a contribuir para a economia nacional. Com o fim desse regime, isso não significa que deixem de entrar ilegalmente. Significa que deixaremos de ter uma forma, um mecanismo, para regularizar aqueles que estiveram a trabalhar um ano. E, por isso, este fenómeno é mais complexo do que aquilo que parece à primeira vista. Nós respeitamos o trabalho do Governo, mas não temos a certeza de que não estejamos a criar um problema maior com o fim deste conceito, desta figura jurídica. Mas, obviamente, queremos esperar também, reconhecer, em definitiva, a proposta do Governo. O problema é nós ficarmos com um contingente de trabalhadores estrangeiros ilegais para os quais não há uma solução. Porque, barrar a entrada, se ou erigirmos muros em toda a fronteira portuguesa, ou militarizamos toda a fronteira portuguesa, não só ninguém quer isso, como é fisicamente e objetivamente impossível. Muitos dos trabalhadores estrangeiros que entraram ilegalmente em Portugal entraram pela fronteira terrestre, o fim desta figura não vai impedir a sua entrada pela fronteira terrestre. Por isso, aquilo que nós teremos é um problema novo, que é trabalhadores estrangeiros em Portugal que não têm forma de ver a sua situação regularizada. Mas, como digo, nós estamos abertos a olhar para a lei dos estrangeiros. Não queremos é que se apresente ao povo português uma falsa solução. E é muito provável que aquilo que tenha sido apresentado hoje é uma falsa solução. E nós não podemos viver de falsas soluções. Nós temos que ter soluções para os problemas. Não basta apresentar medidas para parecer que estamos a governar e a resolver problemas. As medidas têm que efetivamente resolver problemas. E aquela que é a única, a grande medida deste plano, não nos oferece para já grande esperança de que vá resolver, pode sim, criar novos problemas. Muito obrigado.